Olá, meus amigos, e aí? Gostando das nossas dicas quentes aí para a UAB? Espero que sim. Professor Newton Carlos Coutinho, hoje com mais uma dica de direito ambiental. Na verdade, aula de hoje, vou dar duas super dicas, tá? Vou tratar de dois temas importantíssimos. Primeiro, o desenvolvimento sustentável e a lei de política nacional do meio ambiente. Então, o que você precisa ter em mente? Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu falo o quê? Eu vou continuar a poluir, eu vou continuar a utilizar recursos ambientais, eu vou continuar desmatando florestas, eu vou continuar causando danos ao meio ambiente. Só que de forma sustentável, ou seja, de uma forma que aqueles recursos ambientais continuem a existir. Então, eu vou causar esse dano, mas de forma aceitável, ou seja, que a capacidade de recuperação do meio ambiente esteja apta a continuar a existir apesar de tudo. Então, por exemplo, vou utilizar água de rio? Vou utilizar água do rio, mas de uma forma que aquele rio continue a existir, tá? Essa é a ideia de desenvolvimento sustentável. Eu vou compatibilizar desenvolvimento, né? Utilização de recursos ambientais com proteção ao meio ambiente. Então, eu vou continuar a poluir, mas de uma forma que essa agressão ao meio ambiente não vai prejudicar as presentes nem as futuras gerações. Beleza? Então, desenvolvimento sustentável. O que eu quero te lembrar nessa super dica de hoje? Lembrar que eu tenho a Política Nacional do Meio Ambiente que tem o objetivo de justamente compatibilizar esse objetivo de desenvolvimento sustentável. Como isso? Põe na tela aí, diretor. Artigo 4º aqui da nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Quando ela fala em objetivos, né? O que ela visa? Então, ela visa compatibilizar desenvolvimento econômico. Então, nós vamos continuar a construir carros, vamos produzir carros, aparelhos de ar-condicionado, etc. Só que eu vou compatibilizar esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento social com preservação da qualidade do meio ambiente e equilíbrio ecológico. Aqui está a noção de desenvolvimento sustentável. Numa questão de equilíbrio. Então, eu continuo a causar dano ao meio ambiente, mas um dano suportável, vamos dizer assim, um dano aceitável, de modo a não prejudicar as presentes e futuras gerações. Vem comigo aqui na câmera 2. O que mais que eu tenho na lei? Veja aqui. Demais incisos. Como é uma super dica, tem que ser uma aula rápida, objetiva. O que eu vou destacar com vocês? Alguns incisos aqui relacionados a essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, aqui, inciso 1 eu já mencionei. Inciso 3, estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental. Então, que tipo de meio ambiente eu vou aceitar? Quais são as condições? Quais são os limites que eu vou impor ao poluidor? Põe na tela aí, diretor, para ampliar. O que mais que eu vou ter aqui? Desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para quê? Para o uso, tá? Eu vou utilizar, então, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável. Só que esse uso, ele é racional, tá? Ele é sustentável, a utilização desses recursos ambientais. Eu também vou difundir aí tecnologias de manejo do meio ambiente, ou seja, eu vou utilizar o meio ambiente, mas de forma a ter uma consciência pública sobre a necessidade de preservação dessa qualidade ambiental que eu mencionei para vocês e o nosso próprio equilíbrio ecológico, tá? E para finalizar, o que eu quero lembrar com vocês aqui? Esse desenvolvimento sustentável, essa política nacional do meio ambiente, ela vai ter como objetivo também a preservação, tá? E a restauração desses recursos ambientais que foram ofendidos, obviamente, com vistas de novo à sua utilização racional e disponibilidade permanente. Permanente para quem? Para as presentes e para as futuras gerações, tá? Então, minha última dica, eu termino aqui com vocês, que eu quero lembrar. Quero lembrar, então, que não precisa decorar o artigo 2º. Se você já começar lembrando desses aspectos relacionados aí a desenvolvimento sustentável, o que é o desenvolvimento sustentável, como que eu atinjo esse desenvolvimento sustentável, pronto. Você já entendeu aqui as hipóteses do artigo 2º. Se cair na sua OAB, você vai matar a pau, vai gabaritar, ok? Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo. Abraços e bons estudos a todos. Abraços e bons estudos.